Eu vou começar a falar muito sobre artista Então, não, artistas Tem tudo a ver agora Com o que a gente tá falando Que o artista da Domene Ele não é obrigado a usar só a Domene Nossa, isso aí, muito foda Eu não vou encher o seu saco Tá parecendo um negócio ali de outra marca Não A gente tem realidade de Brasil A gente tem realidade de cachê de músicos A gente tem realidade de Ninguém é artista fodão Que ganha milhões Pô, a gente é músico Cada dia a gente vai lá pra ganhar o pão No final do mês tá tudo certo Tem uma graninha guardada Tá legal Então, é Você tá aqui conversando comigo Tem uma gravação pra você fazer lá em Manaus Não tem bagagem Passagem que eu arranjei pra você Você vai ganhar, sei lá, milão pra fazer uma gravação Você vai montar no avião Você vai pra lá E você vai usar o lineup que tiver lá Pode ser qualquer marca Agora eu vou te encher o saco Porque você foi ganhar teu pão lá E você Se você levasse o seu tap de prato Você ia gastar mais do que você ia ganhar lá Por quê? Tu tá lidando com a realidade que a gente tem aqui, cara Tô tocando, Chicão Ó, eu preciso de esse som aqui Pô, agora eu não tenho Você vai parar de usar o som que você usa Porque eu não tenho E você é meu artista Não, continua usando lá Como é que é esse negócio aí? Vamos desenvolver? Desenvolvi Ficou bom Tá legal Dá pra gente substituir? Beleza Aí você usa o meu Então se alguém olhar Um artista do Do Domene E tiver um Domene lá Vai todo mundo ter certeza Que o Domene tá lá Porque o cara quer que esteja lá Alguns artistas não funcionam assim Esses artistas que não funcionam assim Eles saem automático Porque Não faz parte do rolo Faz parte da filosofia Não faz Ele vai caindo Ninguém manda embora Ninguém pede pra sair Ele simplesmente Vai Como é essa sua filosofia A nível De um artista Que futuramente Quer vir Estar com o Domene Porque Da forma que você fala É uma coisa muito aberta É natural É muito aberta É natural Uma coisa que eu achei Muito legal lá Que não tem a ver Com números totalmente Não tem a ver Com tocabilidade Tem a ver com a pessoa Que faz parte da filosofia Da visão Sim É assim ó A gente recebe Muita pergunta Muita coisa De muita gente Querendo ser Artista Parceiro Endorse Desculpa Você sente que Tem mais um impulso De ter alguma coisa Mais acessível Ou que tem Não Todo mundo quer Prato de graça É É isso que eu ia falar É isso que eu ia falar É porque tem três pontos Que eu enxergo Tem o cara que quer O prato de graça Tem o cara que ele quer Só falar que tem Esse também Eu tenho Mas e aí cara Como é que é Eu tenho É mais pros outros Do que pra ele E tem o cara Que realmente O que que eu posso fazer O que que eu posso agregar Esse cara É um potencial Artista Domênio Você não é A Domênio Não é uma relação comercial Legal Ela torna-se Uma relação comercial É uma coisa extra Que se não der certo Também É uma relação comercial Mas amizade E o desenvolvimento Fica Que é um desenvolvimento Se você tá me ajudando A desenvolver um produto Isso eternizado Você tá inserido Dentro da minha história E como a gente tá inserido Dentro da história Da música brasileira Você tá inserido Dentro da história Da música brasileira Ponto Então assim Perfil 1 O cara pega Faz um Um release Ele só troca o nome Da empresa E as vezes ele manda Um release pra você Se esquecendo De trocar o nome da empresa Demais Vários Vários O Dudu fez É que é mentira Aí É Pior que tu deixou Com uma interrogação Será que eu fiz merda Não Mas eu verifiquei Três vezes E outra coisa Segundo perfil O cara que fala assim E aí Vocês estão acertando Parceiros E aí Vamos fechar uma parceria Nunca será Eu achei um post Interessante Falar Pô vamos tomar um café Primeiro Vamos se conhecer É Vamos ver qual é que é Eu quero saber Quem que é você Por que que você tá Qual a conexão Que a gente pode ter Por que que você veio Falar comigo Eu quero saber Por que você veio Falar comigo Duas pessoas Não é aleatório Se for aleatório Que uma só quer tirar A vantagem da outra Já vai dar ruim Pode ser que aconteça Mas vai dar ruim E as duas pessoas Têm que ter consciência Que vai dar ruim Uma hora O tempo mostra né Cara O tempo é mostrar Beleza Aqui é você O que que você faz Ah Toco bateria Poxa Eu faço prato Olha que legal Né É E aí Que estilo você toca Ah Tô criando uns negócios Diferentes aqui E tal Eu faço um som assim Meio de lata Com Um som de Vassoura varrendo E tal Ah Que legal velho E aí Conta mais Como é que é Quais as dificuldades Que você sente aí Ah Difícil achar produto Né Porque eu tenho que pegar A panela Que era da minha avó E colocar junto com O pedal da bicicleta Do meu tio Aqui Pra conseguir dar esse som aqui E aí A vassoura velho Minha mãe briga comigo Que toda hora Eu tenho que desarrachar A vassoura dela Colocar a vassoura aqui Colocar esse pedaço de lata Em cima Pra dar o som que eu quero Eu pô Beleza Como é que é isso aí Vamos tentar fazer alguma coisa Porra É isso Uma construção É isso Ou não Não Toco e tal Sandro Hayek Domaine Simples agora Ei Sandro Qual é que é Não não ó Eu preciso desse som assim Pra gente fazer isso aqui Pá Porque a hora que vai tocar Com a do harmônico Por causa da cúpula E Eu acho que esse line up Assim Dessa forma Vai É um desenvolvimento Não é desenvolvimento Individual dele É um desenvolvimento Que vai ficar Pra outras pessoas Usufruírem desse desenvolvimento Dentro de ideias específicas De nichos É Frevo Hyde Augusto Silva Baita batera E daí Existem vários Baita batera no mundo O cara toca frevo O cara é brazuca O cara toca pra caramba O cara é gente boa O cara conversa bem O cara virou meu amigo A gente começou uma conversa Quando ele tinha Uma proposta de endorsement Da Paist Aleatório Eu tava Uma cerveja na cabeça ainda Na tipo music Vamos e aí Augusto Não sei o que Não Legal seu trabalho Velho Tá Pai Augusto tá com Alguma marca aí Não E aí Qual é que é Essa história do frevo O que que você precisa Velho Porque assim O frevo não nasceu Na bateria O frevo nasceu na rua Qual que é a linguagem Que ele usou Pra trazer o frevo Pra bateria Por que que ele precisa De um ride assim Como é que a gente pode Incorporar isso Pra deixar o negócio A história Poxa Fizemos o frevo ride Você vai lá No passo do frevo Tá lá o prato Tá inserido Dentro da história Do frevo Isso é importância Isso é um artista Ah porque eu toco Pra 48 mil pessoas Todos os dias Eu falei Tá e daí O Joãozinho Dá aula pra 30 alunos Bateristas Que ele tá formando Porque ele é formador De opinião Porque ele é um cara Honesto Porque ele é um cara Que conversa bem Porque é um cara Que ensina música bem Porque é um cara Que ensina pro menino Que ele não pode jogar A bala de chiclete Ou o papel da bala No chão Ele tem que jogar no lixo Porque ele ensina Pro menino também Não importa Não precisa trocar cruzado Se você não quiser Você pode tocar assim Você pode tocar assim Ah não É tradicional Ó É assim que é o tradicional Ele nasceu assim Ele funciona assim Mas se você quiser tocar assim Tá tudo bem também E é assim que funciona Vamos ver Ó Isso aqui é um piano Ó Se liga no piano Ah piano Ó A professora Dá aula de piano também É legal Ah beleza Passou uns anos O cara é pianista Esse Joãozinho Tem muito mais chance De ser um Hidrois do Domene Do que O cara que toca Pra 35 mil pessoas Todos os dias Você acredita Que essa É Isso é só uma visão A nível Comercial De trampo De ser bom pra marca Tá Ou tem mais a ver Com a filosofia Só pra te perguntar É utopia Que chama isso Fala um pouco mais É utopia É É isso que eu Que eu gostaria Acontecesse comigo E é isso que eu tento trazer Pra dentro da empresa Entendi Pra que isso reverbere Pra outras pessoas Entendi É obviamente isso Da minha utopia Da minha vontade 10% reverbera Porque nem todas as pessoas São assim E você tem que fazer Acordos comerciais Tem outras coisas Arrolando Que você tem que fazer Mas se eu tô conseguindo reverberar 0,3% Da minha vontade Pra outras pessoas Aliado com o desafio Já valeu a pena